Vamos voltar, então, aqui na minha linha de raciocínio. Muita gente fica dizendo que o Nicolas Ferreira vai ser eleito presidente do Brasil se a gente continuar falando dele. Vocês sabem quanto tempo falta para o Nicolas Ferreira virar presidente do Brasil com a idade que ele tem? Ele precisaria disputar a eleição de 2034. Muita coisa vai rolar, sei lá. Não é fácil, assim, o cara mantém um capital político por uma década e mais dois anos, entendeu? E tem que expor mesmo, tem que expor. Porque ninguém aqui está tratando desse tema com apoio ao Nicolas Ferreira e nada do tipo, mas eu acho que para discutir as coisas, a gente precisa expor, senão novamente, entramos na vibe de Morgan Freeman ou César. Exato, mano. Esse é um ponto central. O teu áudio está pipocando muito ainda, tá? Não sei como é que está o retorno para você aí. Eu estou preocupado. Eu vou sentar a saída. Tá, tá. Eu vou fazendo a análise com base nisso que você falou aí, mano. Veja, gente, a gente... Eu fiz um post aí, por exemplo, criticando que o Nicolas fez uma postagem separando o sujeito do verbo com vírgula. Obrigado, a galera está dando retorno aqui que o áudio estava estourando mesmo do Helder, né? Ele vai sair e já vai entrar aqui. Não se trata de preciosismo, porque eu recebi, por exemplo, algumas pessoas me dizendo pô, Calejão, a essa altura você vai ficar fazendo discriminação linguística, preciosismo gramatical. Não se trata disso, cara. Veja, você tem uma pessoa que foi eleita para um cargo parlamentar e ele foi o deputado federal mais votado do país. E essa pessoa utiliza a pauta moral para pedir biscoito o tempo todo. entende? É um cara que não tem projeto, que não conhece a realidade do país, que não tem um projeto de nação, que não apresenta absolutamente nada construtivo em termos de ideias, em termos de endereçar temas que sejam, de fato, e fica aí usando a pauta moral para pedir biscoito o tempo todo. Então, a meu ver, pelo menos, eu vou te cobrar. Você quer fazer isso? Ok. Você percebe que tem aderência? Ok. Agora, o menor erro que você cometer, eu vou em cima. Não tenha dúvida disso. Entende? Então, uma coisa é ficar dando a palco para o que ele diz. Tipo, não, eu vou reproduzir os discursos, eu vou acertar dar voz no sentido de dar ressonância para o que ele está dizendo. Outra coisa é expor os seus erros. Entende? Isso é absolutamente diferente. Agora, causa muita divergência, de fato. Eu entendo que isso causa muita divergência, algumas pessoas não gostam, acham que seria melhor não falar com eles em absoluto, mas é difícil porque o cara, esse cara é o Deria Eutipasso, eu não estou falando com o Nicolas Ferreira, entendeu, mano? Eu estou criticando o deputado federal que foi mais votado no país, mano, e infelizmente isso não está comigo, cara, essa bola não está comigo, se o país fosse do jeito que eu desejasse, pô, não tinha nem nada disso, mano, entendeu? Não, exatamente, não teria nem sido eleito para começo de conversa, o meu áudio melhorou? Agora está perfeito, mano. Beleza, deve ter sido algum problema aqui na conexão ou em configuração do próprio Stenhard, às vezes acontece só saindo e voltando mesmo. Mas vamos colocar o vídeo aqui que a gente estava falando, que é ele debatendo com a Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul na CNN. Deputado, por gentileza, o seu conceito de mulher, diga assim, olha, mulher é, e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu, realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora deputada sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro, a senhora acha que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional, ele como deputado federal, que representa um público, representa uma linha de pensamento do brasileiro, mas especialmente de Minas Gerais. Responda a minha pergunta. Basília, eu acho que... Deputado, por gentileza, o seu conceito de mulher. Ele acreditou que também poderia atuar como jornalista, como entrevistador entrevistador, na CNN, ele que não trabalha como deputado federal por Minas Gerais, mas pelo jeito está querendo atuar na posição dos outros. Oi, Ander, entende o que eu estou te falando, velho? Veja, com muita visibilidade vem uma série de coisas, meu mano. Não é só a alegria de fazer a sua palhaçadinha ali e achar que você vai ficar boneco. Você está entendendo? Com muita visibilidade, é melhor você estar preparado, meu irmão, porque vem uma série de coisas que neguinho vai começar a levantar a sua capivara, neguinho vai com os dois pés no peito porque você é um otário, entendeu? Então, assim, para essa senhora que estava conduzindo a entrevista, eu pediria para não dar na cara que é para não estragar o velório, tá ligado? Porque, mano, que paulada, puta aquela rocha, meu mano, que puta cacetada, Helder. Tipo assim, meu bebê, meu bebê, deixa eu te explicar um barato aqui, você fica quietinho aí, mano, seu papel não é esse não, deputado, o senhor não entendeu direito o que está acontecendo aqui, vai querer lacrar na puta que te pariu e deixa no gelo essa história, tá ligado? E tomou essa, mano, e você vê que ele fica desconcertado, você fica desconcertado. Não, fica desconcertado porque ele acredita que pode passar, né, tranquilamente em qualquer lugar que ele vá com esse comportamento que ele costuma ter, é normal, é frequente esse comportamento que ele tem, mas na CNN já não é a primeira vez que ele leva uma traulitada ali no outro dia também, debatendo com o Boulos, não ficou muito bom para o Nicolas Ferreira, né, mas isso daí, é, por outro lado, eu acredito que a gente tem que sim, que mostrar, tem que expor, tem que criticar, mas por outro lado também, o Nicolas faz muito esse tipo de situação, primeiro para se expor mesmo e depois para se vitimizar, dizendo que há uma ditadura em que ele não pode expor a própria opinião, tentam cercear a todo momento a opinião do deputado federal, afinal de contas ele aprendeu que falar é falar, porque que um parlamentar não pode falar na TV, é o comunismo da CNN, enfim, você sabe muito bem que esse tipo de abordagem vem logo na sequência, faz sucesso, hein? Faz, porque o ódio, cara, oferece uma plataforma enorme, né, Helder, tem aquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural, que eu já, eu estou lançando esse quarto livro aí, em breve eu vou poder falar de forma mais aberta, que é uma força histórica e cultural, então quando você se articula com base em misoginia, homofobia, racismo, tudo isso, você conta com uma força que exerce, para efeito de compreensão, só para que as pessoas não me entendam errado, exerce para a física a mesma função, por exemplo, que a gravidade, você está lidando com forças que são estruturais, mano, entende? boa parte da população brasileira cresceu sob esses preceitos, racistas, misóginos, homofóbicos, etc e tal, esse parlamentar, não vou chamar de moleque nem de menino, porque eu acho que isso também acaba aliviando o lado dele, entendeu? Como que, ah, você não tem muita consciência daquilo que você está fazendo, então você não devia estar ocupando uma posição parlamentar, agora, ele sabe disso, ele cresceu nesse contexto e ele sabe que, quando ele ataca transgêneros, a base dele vibra, é isso aí mesmo, Nicolas, entendeu? Agora, existem consequências, se não existem consequências, infelizmente, da ordem que a gente gostaria, que aí ele deveria ser caçado, a gente precisa ficar em cima no sentido de fazê-lo passar vergonha, de imputar as devidas responsabilidades, cada pequeno deslize que ele cometer, entendeu, cara? Isso não significa dar voz e ampliar a ressonância da mensagem dele. E o PT tem conversado com lideranças, do Centrão, que está tentando achar uma punição intermediária ao Nicolas Ferreira, digamos assim. A ideia do PT é que ele seja suspenso do mandato e não caçado, seria um recado aí para mostrar que as atitudes preconceituosas dele na Câmara não serão aceitas. Você acha que é o suficiente, cara? Suspender o Nicolas Ferreira já é o suficiente para tentar resolver essa questão? Não, mano, não acho. Sabe por quê, Helder? Porque é uma pena muito branda, cara. Veja, se você consegue elogiar um torturador na Câmara, no parlamento ali, e depois você é eleito presidente, e em seguida vem toda uma geração de parlamentares que percebem essa dinâmica, essa gente, eles não entendem isso em teoria, isso que eu estou dizendo do elitismo histórico e cultural, e como esses valores formaram a nossa república. Eles não entendem isso, teoricamente, mas no âmbito prático, figuras como o Nicolas, como o Bolsonaro, como a família inteira Bolsonaro, eles percebem muito bem o que isso causa. Entendeu? Eles sabem muito bem que ao ser misóginos, homofóbicos, racistas, eles ganham protagonismo. Então, porra, é muito barato, Helder, é muito barato, porque eu vou usar o parlamento a cada 15 dias para fazer uma fala contra quem quer que seja nesse sentido, ganho 200, 300 mil seguidores, ainda que boa parte desses seguidores seja robôs, e acabou. vou puxar um gancho de um mês, dois meses, precisa mandar uma mensagem muito clara de que você não pode fazer política com base no ódio. Se você utilizar o ódio e a segregação para fazer política, você vai perder o mandato. Eu acho que fica muito pouco também, acho que fica barato demais, barato demais, e conciliação tem limites também, você não vai querer conciliar com o Nicolas Ferreira, aí já é um pouco demais para mim, entendeu? É o que a gente diz, pode virar o próximo Bolsonaro, não dá para saber, falta muito tempo para ele disputar uma presidência, tem que ver como vai estar o capital político dele, se ele não vai romper com o bolsonarismo, isso acaba fazendo com que o cara perca gás, acontece, acontece, pode acontecer, ele manter, pode acontecer também dele não deixar a carreira dele e chegar até aquilo que foi a do Bolsonaro, mas, quando você, ao invés de suspender, ao invés de caçar, luta para suspender, está abrindo brecha para criar um monstro que pode atacá-la no futuro depois, não pode reclamar também, quando tem a oportunidade histórica e a janela histórica para fazer aquilo que deve ser feito, não pode perder as oportunidades, tem que fazer, entendeu? Agora, o PT também tem aí uma certa tendência de perder oportunidades históricas e depois ficar reclamando por aquilo que aconteceu nos momentos em que eles estavam com a caneta na mão, isso não vai ser a primeira vez, caso eles insistam nessa de suspender apenas o mandato do Nicolas Ferreira. Humano, e se liga nessa, olha só, que sentido faz ter uma lei a 7.716 de 1989, na qual você passa a equiparar, por exemplo, transfobia, homofobia ao crime de racismo, tornar, portanto, a transfobia um crime imprescritível e afiançável, se em seguida um deputado age dessa forma no plenário da Câmara e fica por isso mesmo. Qual a mensagem que isso manda para a população? É um crime imprescritível e inafiançável, mas o cara botou uma peruca e fez uma fala transfóbica no plenário da Câmara? No seio do Parlamento Nacional, meu mano? E basicamente não deu nada? É óbvio que isso não tem, não faz o menor sentido. Então, não sei, me parece equivocada também, mano, essa medida aí do PT. O PT tinha que ir com tudo para cima. Tem que aproveitar, né? Eu acho que tinha que aproveitar, porque o momento aí é um momento em que pelo menos metade da população estaria junto com o PT. Tem gente que fala, claro, não depende só do PT para passar a cassação. A gente sabe, a gente está noticiando o posicionamento do PT no momento que tenta procurar uma punição para o Nicos, assim, uma punição leve, uma punição light. A gente está fazendo um comentário, fazendo uma crítica. Sabemos muito bem que conjunturalmente não depende só de um partido, mesmo que esse partido esteja no governo. Fiquem tranquilos que a gente sabe disso, viu? A gente sabe muito bem disso daí.